Analisando os Fatos, uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. E eu estou hoje aqui muito bem acompanhado, vocês já devem ter percebido. A minha direita, André Afonso Monteiro. A minha esquerda, lá na ponta, Humberto Azariti Júnior. Humberto já esteve aqui duas vezes comigo, não é, Humberto, no Analisando os Fatos? Já, já. Puxa aí esse microfone. Tivemos aí aqui duas... Calma aí, deixa eu ajudar ele aqui, vamos lá. Puxa aí. É, duas vezes já. Seja bem-vindo novamente, agora ao vivo. Agora ao vivo, Humberto. Então se prepare. E essa moça aqui, ao meu lado, é uma alegria muito grande estar com ela aqui. Muitos de vocês talvez a conheçam. É a Maíra Monteiro. Esposa do nosso querido Gerson Monteiro. Maíra, seja muito bem-vinda. O Gerson hoje deve estar vibrando com a sua presença aqui. O Gerson hoje, com certeza, mais do que certeza, está aqui conosco, né? Com certeza. Com certeza. A Maíra está aqui por um motivo muito especial, né? Primeiro porque o Gerson sempre quis que ela estivesse aqui, né, Maíra? É, isso mesmo. Ele pedia, né? Várias vezes ele me convidou para participar dos programas da rádio. Mas você não vinha. Não, eu não vinha e realmente não me acho preparada. Mas hoje, com o convite do Eduardo, realmente eu não pude recusar. E eu tenho certeza que o Gerson está muito feliz em ter a Maíra aqui conosco. E a Maíra está aqui por um motivo muito especial. Nós vamos falar sobre a questão dos animais, né? Os animais, a nossa relação com os animais. Os nossos ouvintes são apaixonados pelos animais. O Claudinho, que está ali na técnica também, também, ó. Que é muito difícil encontrar uma pessoa que não goste dos animais. Existe, mas é difícil. E a Maíra, como uma pessoa que está sempre muito atenta às questões, né, da causa, em defesa dos animais, está sempre mandando, enfim, informações, participando, colaborando com a gente nesse assunto, ela foi me dar uma isca e eu peguei ela. Porque ela falou, falei só, então você vai ir lá ajudar a gente com algumas orientações para as pessoas que precisam de ajuda em relação aos animais. Como ajudar, como vacinar, como castrar, onde fazer, o que fazer. E, evidentemente, acima de tudo, falar da visão da doutrina espírita. Sobre isso. O programa Analisando os Fatos, ele tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E o nosso tema de hoje é um tema polêmico e que a gente vai procurar esclarecer dentro da visão espírita, que são aquelas pessoas que têm muitos animais. Será que isso é uma coisa... Alguns falam que isso não é correto, outros falam que é. Vamos ver o que o Espiritismo diz dessa nossa relação de afeto com os animais. Você deve participar. Então, pessoal, vamos compartilhar. O pessoal que está aqui já está compartilhando. Já compartilhei aqui. André Monteira, Maíra, você que está aí nos ouvindo pelo seu radinho de pilha, famoso radinho de pilha, no ZYJ 462, 1400 kHz AM. Vocês nos escutem aí pelo rádio, compartilhando com a gente da seguinte forma. Você não tem WhatsApp, não tem internet, não tem nada? Você tem o telefone. Pega o seu telefone, 3386-1400, 3386-1400, e você vai poder falar com a Sheilinha e fazer a sua participação, colocar a sua dúvida sobre essa questão dos animais. Você tem alguma dúvida sobre os animais na visão espírita? Chegou o momento de você perguntar. Você também pode participar pelo WhatsApp. Telefone 98486-7633. 9-8486-7633. Você pode mandar sua mensagem de texto e a gente vai receber aqui na hora, tá bom? Evidentemente que nem sempre conseguimos responder a todas as questões. Nós vamos tentar, na medida do possível, abordar diversas temáticas no que diz respeito à questão dos animais na visão espírita. Você também pode nos acompanhar pelo site da Rádio Rio de Janeiro. www.radioreidejaneiro.am.br E você, claro, o pessoal que já estava aí angustiado, ansioso pelo Facebook, falando não vejo a hora de começar esse programa falando sobre os animais. Então, vamos nos ajudar, vamos passar, vamos compartilhar esse programa com todo mundo, porque o amor e esse carinho pelos animais é imenso, é generalizado. Eu acho que muita gente vai gostar, mesmo aqueles que não são espíritas, de saber qual a visão da doutrina espírita sobre a relação do homem com o animal. Será que o animal sobrevive à morte do corpo? O animal reencarna? O animal evolui? Enfim, há tantas questões que nós temos, é a chance que você tem de compartilhar esse programa e fazer com que ele chegue a diversas pessoas, sendo elas espíritas ou não. Então, vamos nos ajudar aí, curtindo, comentando e compartilhando. As câmeras estão aí, a Maíra estava muito preocupada para ver se ela estava bonita. Abaixa isso aí, Maíra. Ela estava perguntando se o batom estava bom, está ótimo, acho que o pessoal está te adorando ver aí. O Gerson não está nem preocupado com isso, ele já deve estar contente, só você está sentado aí. Com certeza, eu também. Nós vamos trazer uma matéria, é uma matéria polêmica, do Correio 24 Horas, lá da cidade de Salvador, ela também foi publicada pelo portal G1, não é, Humberto? Isso, através do programa Profissão Repórter. Programa Profissão Repórter, que ela vai tratar dos acumuladores de animais. A gente vai, depois que ler a matéria, nós vamos explicar qual a nossa percepção sobre esse termo acumuladores. Então, vamos ler primeiro a matéria, para depois a gente começar a trazer a visão da doutrina espírita sobre ela. Lembrando que é uma matéria publicada num portal de internet, dois portais, aí no caso G1, Programa Profissão Repórter, da Rede Globo, e também no Correio 24 Horas, da cidade de Salvador. A matéria diz o seguinte, acumuladores de animais chegam a ter mais de 100 bichos em casa. É uma questão ainda pouco estudada. Para ser considerado um acumulador, diz a matéria, de animais, o primeiro critério não é a quantidade de bichos, mas as condições em que eles vivem. Então, é muito interessante, já começa destacando isso. Não é a quantidade de animais que você tenha na casa. É o critério utilizado nestas pesquisas, é o seguinte, é as condições em que esses animais vivem. Continua aqui a matéria. Embora a manifestação mais comum do que eles estão chamando de transtorno de acumulação seja com objetos, nós temos pessoas, e isso é um fenômeno bastante conhecido, pessoas que acumulam coisas em suas casas. Então, a pessoa, às vezes, você não consegue nem entrar na casa devido à quantidade de objetos acumulados ali. Eles dizem também que há uma vertente, ainda pouco conhecida, mas que vem despertando a atenção de pesquisadores desde o ano de 2014 para cá. São os acumuladores de animais. Justamente por ser algo tão novo, ainda não existem estatísticas quanto à incidência da acumulação de animais na população. Por enquanto, só dados gerais, de 3 a 5% da população mundial. A acumulação de animais seria uma manifestação do transtorno de acumulação. A grande diferença é que, ao invés de objetos, a pessoa vai ter animais acumulados. Além disso, não é o número de animais em si, mas as condições precárias em que eles e as pessoas vivem, sem condições mínimas de higiene e saneamento. Isso é o que explica a psicóloga Tatiana Irigarai. Como é que é aqui que vocês me falaram? Irigarai. 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 Tatiana Irigarai. Nome difícil aqui. Ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E é também coordenadora do Grupo de Pesquisa, Avaliação, Reabilitação e Interação Homem-Animal. Então, uma pessoa realmente estudiosa e preparada que está falando sobre esse assunto. Ela é responsável por um dos primeiros estudos sobre o assunto no Brasil, iniciado no ano de 2015. Com o seu grupo de pesquisa, ela visitou 38 casas de acumuladores de animais em Porto Alegre, que tinham sido identificados pela Secretaria Especial dos Direitos dos Animais, órgão da Prefeitura da capital gaúcha. A maioria chegou ao conhecimento das autoridades através de denúncias de vizinhos. Porque mesmo quem ama os animais, às vezes fica indignado em ver as condições em que alguns deles são criados, tratados e acabam fazendo essas denúncias. Dessas 38 pessoas pesquisadas, o transtorno de acumulação de animais foi identificado em 33. O cenário era quase sempre o mesmo. Casas deterioradas, animais sem cuidados e sem espaço, até gatos trancados em gaiolas de passarinho. Segundo ela, não é o número de animais que vai definir se a pessoa tem ou não esse transtorno. Alguém com 20 animais em casa pode ter o transtorno, enquanto uma pessoa com 100 animais pode não ter. Muito legal isso, né? Ela está sempre enfatizando que não é a quantidade, é a questão de como esses animais estão sendo cuidados. Um dos critérios para o transtorno é que a pessoa tem uma capacidade de insight empobrecida. O que é isso? É a capacidade dela em reconhecer o real estado dos animais e dela que está comprometida. Na pesquisa, quando perguntávamos, elas diziam que os animais estavam bem, que não tinham nenhum problema. Elas não conseguiam perceber. Então, o que ela constatou? Ela via que o animal não estava bem, estavam doentes, estavam em condições precárias e perguntava à pessoa, você está vendo que os animais não estão bem? A pessoa falava, não, o animal está ótimo, está bem. A pessoa não consegue perceber. Desses 33 acumuladores que participaram do estudo, 20 tinham mais de 60 anos. A maioria era mulher, morava sozinha e 70% ganhavam de um a dois salários mínimos. Além disso, de acordo com a professora Tatiana, a maior parte deles também passou por alguma situação traumática ou de perda, que é uma outra questão que é a parte emocional, psicológica, desta relação entre nós e os animais que a gente também vai destacar. A retrata é até uma carência, uma decepção com o ser humano. Exatamente. A gente vai tentar falar um pouco mais sobre isso. E aqui também, eles vão dizer os tipos que eles destacaram dessas pessoas que têm muitos animais. animais, ela propôs três perfis. Aquele que se acredita como um missionário, um salvador, ele pensa que a sua missão, na sua vida, é salvar os animais. Por isso, ele sai recolhendo todos. Então, a pessoa não consegue ver um animal em sofrimento. Ela viu o animal ali em sofrimento, está na rua, está abandonado, ela vai recolher esse animal. Tem aquele que é o desorganizado. E eu acho interessante esse termo desorganizado. Por que ela chama de desorganizado? É que acaba ficando com um grande número de animais por não castrá-los. E eles vão se procriando. A Maíra estava falando, o gato, por exemplo, quando tem filhotes, geralmente são três. O gato tem uma pirâmide que mostra que começa com um casal de gatos e no final de um ano é uma quantidade imensa de filhotes. Então, a preocupação inicial de castrar. Isso pode sair do controle, né? Você pode ficar com o controle. Mas nós temos lugares públicos como a Suípa, que é um serviço muito bom que tem lá de castração. E outros lugares, mas que se a pessoa procurar no Google, vai encontrar. Temos que castrar os animais. Porque é muito sofrimento dos animais na rua, com fome, com doenças. Castrem os animais. Procurem quem ajude. Procurem no Google. Castrem. É muito importante. É fundamental. E aí ela vai tratar aqui também de um outro tipo de pessoas que acabam tendo muitos animais, mas ela coloca que é o perverso. Quem é esse perverso? É aquele que tem algum lucro a partir dos animais. Isso é a pior coisa que tem. Porque esse não tem amor pelos animais. Ele só está visando o dinheiro. Ele só está visando o lucro. Então, essa matéria, ela vai falar também que é muito comum encontrar o sentimento de perda familiar. As pessoas que têm a perda familiar tentam também substituir essa perda do seu familiar querido pela presença de um animal. Algumas acabam tendo muitos animais. O que a gente queria destacar dessa matéria é que isso é apenas uma pesquisa. É algo extremamente novo. A própria pesquisadora relata que ainda existem muitas questões a serem aprofundadas. E o próprio termo que é utilizado na matéria é um termo questionável. Porque quando nós falamos em acumuladores, a gente pensa nas pessoas que acumulam objetos. Animais são seres vivos, criações divinas. Então, você não seria adequado utilizar o termo acumulador de animais. Porque o animal não é coisa. O animal é um ser humano que nós amamos. São irmãos menores nossos que Deus colocou no nosso caminho para nos ajudarem e nós ajudarmos a eles no processo evolutivo. Muito bem. E aí, André, já vamos trazer você. Como é que a gente pode entender essa relação tão bonita e às vezes tão complexa nossa com os animais? Esse amor tão grande que as pessoas têm pelo seu animal, mas que muitas vezes isso vem acompanhado de um sentimento de rejeição ao ser humano. O que não é adequado, né? Qual é aquela frase famosa? Tem uma frase que eu já li muitas vezes, né? Quanto mais conheço os homens, mais amo os meus animais, o meu cachorro, os meus animais, o meu gato, o meu cachorro. E isso é que a gente quer destacar aqui para o nosso ouvinte. Vamos amar os animais, mas como entender essa questão aí, André? Esse sentimento de rejeição, claro que isso não é uma regra. Algumas pessoas que amam os animais dizem que têm aversão ao ser humano. Não é esse o caminho. Não é com esse objetivo que Deus colocou os animais no mundo, não é? Não, vou citar aqui como exemplo até a minha própria experiência com animais domésticos. Inicialmente, eu recordo que fizeram uma pesquisa e chegaram à constatação de que existiam mais animais no âmbito doméstico do que crianças, que as pessoas estavam fazendo essa substituição. Preferiam ter o animal doméstico, que era uma forma de desenvolver esse sentimento, que não é uma crítica. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, mas por que também não? Associar a uma criança no lar. Então, a pessoa fazia essa substituição. Foi uma pesquisa científica que nós até trabalhamos isso aqui em um debate, uma vez com o Gerson. Essa questão da adoção dos animais, que é muito importantíssima. E constatou-se que no Brasil existiam mais animais domésticos do que crianças nos lares. Porque, às vezes, também, o animal, a criança, você acaba... O que acontece? A pessoa acaba fazendo essa substituição. Infelizmente, o animal, de repente, eu posso deixá-lo em algum local, mas a criança não. Mas eu preciso ter esse sentimento, eu preciso ter esse amor. E, hoje, eu, quando casei com a minha esposa, ela tinha dois gatos, era a Nina e o Apolo. O Apolo era um gato tão especial que eu ouso aqui afirmar que talvez fosse a última experiência dele como gato. A próxima já era, no princípio, inteligente como um ser humano. O gato é bom, hein? Não, ele era um gato... Ele, quando desencarnou, a minha esposa é como se tivesse perdido um filho. Então, ele era um gato muito especial, com uma característica, uma personalidade muito interessante. E a Nina, ela é uma gata também, você vai vendo aí o instinto do ser. Toda vez que o meu filho chora, ela chega para perto dele e começa a miar. E fica miando ali, miando, miando, assim, desesperada, querendo, assim, aquele instinto, você vê que é um instinto maternal dela mesma, daquele ser. Assim, preocupada com o choro do meu filho. E tem agora o Pelé, que o Eduardo até uma vez já... No outro dia, eu liguei para o André, estou conversando com o André, o André, de repente, entrou em desespero. Pelé, Pelé, não faz isso não. Falei, meu Deus, quem é o Pelé e o que estaria fazendo o Pelé? Pelé estava no berço do Joãozinho. Pelé querendo subir no berço, querendo não. Ele querendo chamar a atenção, porque querendo dividir a atenção. E para que ele faz? Ele vai fazer tudo aquilo que é errado. Então, ele vai e sobe no berço do João Guilherme. Qual a idade do João Guilherme? O João Guilherme está com oito meses. E o Pelé quer participar ali do... É uma outra personalidade completamente diferente dos outros três. Mas isso... E hoje eu tenho, nós temos, tanto eu como a minha esposa, Tanto o Apolo, que já voltou ao mundo espiritual, como a Nina no Pelé, como filhos felinos, filhos do coração. Um sentimento, assim, um amor que a gente dá para eles, muito grande. É lógico que não há como você comparar, fazer uma substituição, de um sentimento para um filho, para uma mãe, para um pai. Mas é um sentimento que você desenvolve que é muito parecido e muito semelhante. E por que desse sentimento, desse respeito, desse carinho que a gente tem que ter para os animais? Porque muitas vezes você vê as pessoas confundindo o animal como se fosse um objeto qualquer, alguma coisa assim sem valor, como se aquilo ali não tivesse vida. Mas muito pelo contrário, conforme a gente vai aprofundando os ensinamentos espíritas, a gente sabe que ali reside uma individualidade e um ser. É lógico que a gente não... Eles ainda estão numa condição inferior à nossa, mas como diz o Emmanuel, são os nossos irmãozinhos inferiores. É, isso é interessante. Muitos ouvintes falam assim, Ah, mas porque eu acho que o animal, ele está muito acima de nós, seres humanos. Por que a gente pensa assim? Evidentemente que o animal, ele por não ser um ser humano, ele não tem as questões humanas, pelo menos em sua plenitude. Se bem que os animais têm algumas coisas que nos lembram muito nós, seres humanos. Mas o animal é aquela situação que você vai maltratar o animal. Ele não vai ficar com raiva de você, ele não vai ficar magoado, ele não vai querer se vingar de você. É até aquele ditado, né? Ah, você parece cachorro, a gente chuta e você está lambendo. Por quê? Porque o animal não vai ficar guardando raiva. Não. Então é muito mais fácil para nós lidar com o animal do que lidar com o ser humano. Porque o ser humano tem toda a questão do orgulho, da vaidade, do egoísmo. O animal é aquele presente de Deus na nossa vida. O animal, a gente chega em casa arrasado, triste, ele vem... Eu tive uma situação recentemente que deixaram uma cachorrinha na minha casa, jogaram, uma maldade, né? Pegaram e jogaram dentro do quintal do lado de casa. E a gente ficou com ela alguns dias, não podemos ficar com ela por outros motivos lá. Acabamos deixando com outra pessoa, que está cuidando muito bem dela. Mas eu adorava chegar em casa e saber que ela ia comer o colo, ia me lamber, ia brincar. O animal é um presente de Deus na nossa vida. Mas existe uma diferença entre a alma dos animais e a alma dos homens. Então nós vamos... Já chegou... Eu falei para a Maíra que passava rápido. Já chegamos no intervalo. Na volta do intervalo, eu já vou jogar para o Humberto. O Humberto vai explicar qual é essa diferença entre a alma dos animais e a alma dos seres humanos. E será que os animais um dia serão seres humanos? O André falou que a gatinha dele, acho que era a última encarnação... O Gato, o Apolo. O Apolo, né? Será que é assim? Será que pode numa encarnação ser o Apolo e no outro já vir como o André Monteiro? De repente, só é um gato. É. A sua esposa fala que você é um gato, né? Mas é por outro motivo. Vamos a um pequeno intervalo. E a ideia é que não fale, né? A ideia é que não fale. Vamos a um pequeno intervalo, agradecendo aí ao Claudinho, que está ali na técnica, ao Caio, que está lá nas câmeras, à Xelinha no telefone. Já voltamos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Clínica São Clemente é a mais nova clínica popular de Botafogo, com as melhores soluções para cuidar de você e de sua família. Através de profissionais experientes e especializados, a Clínica São Clemente conta com mais de 30 diferentes especialidades médicas, exames, procedimentos, reabilitação e terapias. Além de possuir vasta experiência na área de medicina do trabalho. Venha nos visitar, rua Barão de Lucena, número 81, Botafogo, de segunda a sexta, de 8 às 19 horas, e sábado até o meio-dia. Mais informações pelo telefone 2286-4600 ou pelo site www.clinica-saoclemente-rj.com.br. Médico responsável, Dr. Jamil CRM, 5214-5715. Aviso importante. Constatamos que desde novembro, o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade, que não cadastraram o seu CPF em nosso sistema. A direção da Rádio Rio de Janeiro buscou facilitar esta atualização, enviando carta com selo para resposta, mas 1.200 mantenedores ainda não realizaram o cadastramento. Agora, dependemos que você ligue o mais rápido possível para 21-3386-1422 ou envie e-mail para clubedafraternidade.com.br e cadastre o seu CPF. Em caráter de urgência, você também poderá fazer o seu depósito em uma de nossas contas. Veja no site os números das contas bancárias Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. A rádio precisa de você para manter a programação no ar. O não recebimento do seu boleto bancário afetará duramente as finanças da rádio, impactando na operacionalização de sua programação. Contamos com a sua participação. Para você que gosta de estar atualizado, vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Você não pode perder vagas limitadas, dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018, no Centro de Convenções Sul-América. Venha participar deste momento único, com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade. 150 anos de agênese, iluminando novos tempos. Pagamento da inscrição facilitado pelo site www.ceerge.org.br. Realização, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Play Color, aberta de segunda a sábado, na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja. Vem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Play Color, você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail, playcolor, arroba ig.com.br, ou ligue, 2589-8333, 2589-8333. O MEC tem uma boa notícia para você que é estudante. O novo FIES vai oferecer mais de 300 mil vagas em 2018, com 100 mil vagas a juros zero para quem mais precisa em todo o Brasil. E também mais oportunidades para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Lembrando que para participar, é preciso cumprir alguns requisitos. Saiba mais em MEC.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e progresso. Rádio Rio de Janeiro. Mil e quatrocentos AM. A emissora da fraternidade. Doze horas e vinte e nove minutos. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Apesar dos ouvintes, estamos de volta com o programa Analisando os Fatos. Eu sou Eduardo Araújo, estou aqui na companhia de André Afonso Monteiro, à minha direita. À minha esquerda, Maíra Monteiro. E Humberto Azarit Júnior. Nós estamos tratando do tema As pessoas que têm muitos animais. Que está sendo classificada por alguns cientistas, pesquisadores, como acumuladores de animais. Nós colocamos aí no início do programa que esse termo talvez não seja o mais adequado, porque animais não são coisas. Animais são seres vivos, criaturas divinas, criadas por Deus. Mas o foco é entender o porquê algumas pessoas têm essa necessidade de terem muitos animais. Algumas pessoas chegam a ter mais de 100 gatos ou 100 cachorros dentro das suas casas. O que às vezes acabam lhe causando alguns problemas, não só para elas, como para os próprios animais. A matéria que nós lemos é do Correio 24 Horas da cidade de Salvador, também do Portal G1, com o programa Profissão Repórter da Rede Globo, O que tratou desta questão. Ela diz o seguinte, dentro da matéria, a Tatiana, que é a pesquisadora, que não é o número de animais que vai definir para eles, se uma pessoa tem ou não, essa questão do transtorno de acumulação com animais. Alguém com 20 animais, ela diz, em casa, pode ter o transtorno, enquanto uma pessoa com 100 animais pode não ter. A grande preocupação deles é a questão, o critério utilizado não é a quantidade, mas as condições em que esses animais vivem. A Mayra até comentou no início do programa que é necessário buscar os recursos que são oferecidos, que é a castração, porque evita que aumente muito essa população de animais, as pessoas acabam jogando os animais nas ruas, isso é crime, isso é crueldade, você pegar um animal e jogar em qualquer lugar e deixar na rua. É evidente que se você tem os animais, você tem que cuidar com carinho, você tem que vaciná-los contra as doenças. Enfim, são muitas as responsabilidades que aquele que quer ter um animal na sua casa precisa ter. E a Mayra falava em bom senso, não é Mayra? Tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso. A pessoa, às vezes, já tem uma quantidade de animal e não tem mais condições de pegar mais algum. E ela não aguenta e pega. Então, o animal contido dentro de uma casa, vários animais transmitem doenças um para os outros. Passam esporiotricose, passam rinotraqueite, passam felve, passam five. Às vezes, se aquele animal estiver na rua, bem tratado, ele está mais livre das doenças do que confinado dentro de uma casa que não tem cuidados. Então, é questão de bom senso. A gente tem que usar o bom senso. É, uma outra questão importante, os ouvintes estão participando aqui, continue participando conosco. Você que está aí nos ouvindo, ligue 3386-1400. A Xelinha vai atender vocês, 3386-1400. Você também pode participar pelo WhatsApp. O telefone é o 984-86-7633. Ou também pelo Facebook. Você, pelo Facebook da Rádio Rio de Janeiro, pode curtir, comentar e compartilhar. Nós estamos aqui com muitas participações e é difícil até atender a todas, mas, Humberto, algumas colocações aqui, as pessoas falam assim, ah, vocês dizem que o animal é inferior. Vamos tentar entender essa questão da evolução. Quando a gente fala de nós, seres humanos, comparados a Jesus, evolutivamente nós estamos abaixo de Jesus. Isso não é uma questão negativa, é uma questão natural, é um processo de evolução. Espíritos que estão encarnados em planetas que têm uma vida superior moralmente à Terra, eles são superiores a nós, mas nós também vamos chegar lá. E os animais? Os animais estão numa linha de evolução também. E aí, Humberto, vai trazer algumas questões do livro dos Espíritos de Allan Kardec para nos auxiliar a entender essa questão da evolução dos animais, Humberto. É, vamos ler aqui a questão 597. Kardec pergunta... Livro dos Espíritos, né? Isso, Livro dos Espíritos. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Há e que sobrevive ao corpo. Isso é uma coisa importantíssima, né? Então, os Espíritos já deixam claro, você que tem o seu animalzinho, ele morreu, ele tem uma individualidade, ele vai sobreviver à morte do corpo, assim como nós sobreviveremos à morte do corpo. Continua aí, né? Agora vamos ver, a alma do animal é igual à do homem? Isso é que é a questão, né? Que algumas pessoas colocam, ah, eu acho que o animal é superior ao ser humano. Vamos tentar entender isso na visão da doutrina espírita. Kardec pergunta, será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Então, isso que sobrevive ao corpo é semelhante do animal em relação ao homem? A alma do animal e a alma do homem são iguais? Os Espíritos respondem, é também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que der esta palavra. Então, você pode chamar de alma, mas dependendo do sentido que der esta palavra, ou seja, não é a mesma coisa. Olha que interessante, né? A distância da alma dos animais para nós, seres humanos, é a mesma distância nossa para Deus. Isso não transforma os animais em algo, ah, então o animal é... Não, é uma evolução natural. Nós vamos ver, e eu vou trazer o André, e o Humberto nos auxiliei nas questões que nós já anotamos previamente, André, que é uma questão difícil para alguns Espíritas até hoje entender que esse processo de evolução nós também passamos. O reino... Os Espíritos vão falar do reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, e depois o minal. Como é que é esse processo? A gente, na questão 540a, o Karlan Kardec vai falar, e os Espíritos, da evolução do átomo ao arcanjo. É complexo? É muito complexo. Mas é para nós entendermos que nós já estagiamos em outras faixas da humanidade, antes da humanidade, nos outros reinos inferiores da criação. Como é que funciona isso, André? Quer dizer que você já foi um cachorrinho? Não necessariamente, mas a gente já transitou por esses três reinos. Até como os Espíritos colocam do átomo ao arcanjo, o nosso princípio na complementação, na construção da nossa individualidade, a gente vai transitando pelos reinos, porque é uma ordem natural das coisas. O mineral, o vegetal, o animal e, por último, o ominal. E, da mesma forma, quando a gente fala nessa questão da inferioridade, o Eduardo, prezados ouvintes, Maíra, Humberto, é só a gente se comparar, por exemplo, qual a nossa distância para Jesus. Não vamos nem para Deus, mas qual a nossa distância, por exemplo, para Jesus. E as pessoas, às vezes, acham que a gente está fazendo essa colocação como se fosse uma forma pejorativa ou negativa, não é isso. O sentimento que a gente dedica a um ser humano, a gente vai dedicar, e a gente vê exemplos de Espíritos que fizeram isso, como Chico Xavier, como o próprio grande, tem um amor idêntico, não faz essa diferenciação. Nós que ainda somos imperfeitos, porque a gente vai amar. Deus ama a sua criação da mesma maneira. Os Espíritos nos ensinam isso, que Deus ama toda a sua criação da mesma forma. Ele não ama porque ama mais o homem, porque já tem o princípio inteligente desenvolvido, e a gente vai estagiar nesses reinos justamente para desenvolver esse nosso princípio inteligente. E Deus não faz essa diferenciação, e nós aqui não estamos colocando isso, essa não é a nossa proposta. Agora, nós, ainda imperfeitos, temos ainda certas preferências, certas escolhas, e certa forma de exteriorizar esse nosso amor, e de lidar com a obra da criação. Mas nós vamos estagiar justamente nos três reinos para desenvolver as nossas faculdades, as nossas potencialidades. A gente não tem um manual, um roteiro de como isso se dá, mas a gente tem que vamos passar pelo mineral, já passamos, como estamos já no último reino. E esses princípios estão estagiando na sua fase, na sua época, como os animais estão na fase no momento deles. Mas o nosso sentimento, a nossa dedicação, ela deve ser igual para toda a obra da criação. Então, entretanto, nós, ainda imperfeitos, temos dificuldade de desenvolver esse sentimento. E por isso a gente traça diferenciações. E quando a gente faz essa colocação aqui, isso não é de uma forma pejorativa. E não quer dizer que a gente esteja menosprezando o animal, ou aquele ser que está no corpo de um animal. Não é isso. Muito pelo contrário. Então, que isso fique claro, para que não passe como se a gente estivesse fazendo uma diferenciação, ou uma discriminação entre os reinos, porque é planta, porque é mineral, ou porque é animal. Não é isso. Lógico que nós, ainda como seres imperfeitos, temos dificuldade de entender a obra da criação. É uma mensagem aqui dizendo o seguinte, acho que ela não colocou o nome dela, a pessoa não colocou. Boa tarde, queridos amigos. Eu tenho cachorro, gato, mãe idosa, sogra e marido. Todos meus amores, todos maravilhosos, eu os amo muito. É isso aí, né? O amor tem que ser compartilhado de forma igualitária. Eu amo tanto meus irmãos animais, que sei que eles são presentes, que Deus me deu. Eles me ajudam com seu amor e carinho, a viver nesse mundo de expiações e provas. Muito bonito, o pessoal aqui dando dica, lá da Mangueira, que faz castração. Isso, é suípa. Procurar essa ajuda é importantíssimo para você evitar transtornos de não ter, às vezes, como cuidar, quando os animais acabam procriando e você fica numa situação muito delicada. O pessoal está colocando aqui a questão da eutanásia nos animais. É uma questão complexa, por quê? Evidentemente que a doutrina espírita tem um posicionamento claro contra a eutanásia. Falamos em seres humanos. Na questão dos animais, a gente teria o mesmo entendimento. Por quê? A vida, quem dá é Deus, quem retira é Deus. Só tem uma questão, que aí tem o bom senso que a gente tem que ter e ouvir os profissionais. É na questão, quando o animal está com um sofrimento muito grande, o ser humano, nós temos o recurso do hospital. Nós temos, mesmo que você não tenha um plano de saúde, você tenha um hospital público, você vai ser atendido, ainda que precariamente você vai ser atendido. E muitas vezes, se você deixar o animal em casa, morrendo, e você ver aquele sofrimento do animal, cria um sofrimento muito grande em toda a família. E exigir isso de uma família, exigir isso de uma pessoa, não é direito nosso. Então, cabe à pessoa orar a Deus, pedir aos espíritos protetores que amparam os animais. Muitas vezes, os animais acabam desencarnando. Quantos casos eu escuto da pessoa ir ali fazer uma prece, pedir um amparo, e aquele animal acabar partindo. Em alguns outros casos, as pessoas optam pela eutanásia por não suportarem ver o sofrimento do animalzinho. Quem somos nós para julgar? Só quem passa por isso, sabe a dor que é você ver um ser que você ama ali, morrendo, e você não poder fazer nada. O animal sem conseguir se alimentar, o animal sem conseguir respirar. Então, é necessário utilizar o bom senso, mas sobretudo a oração, ouvir os profissionais, os veterinários, tentar fazer tudo que tiver ao nosso alcance. Mas, evidentemente, que os recursos financeiros, muitas vezes, são quase que impossíveis de você manter um animal internado. Quem tem animais sabe que uma internação em um dia de um animal são 300 reais. Então, não é uma coisa simples. Se você for fazer uma cirurgia, é muito caro. Então, às vezes, a gente tem que entregar na mão da espiritualidade de Jesus e pedir ajuda, porque eles têm recursos para ajudar, nem que seja com a desencarnação do animal. Eduardo, deixa eu só te interromper. A Ana Cristina, aqui pelo Facebook, ela está fazendo uma colocação. Eu peguei o programa já começando, então, não sei se o meu comentário faz sentido. Ela diz assim, eu não vejo relação entre ter animais e não ter filhos. Aí, ela faz umas colocações e ela diz assim, que a questão, se a pessoa opta por ter animal e não ter filhos, é uma decisão pessoal que não merece ser julgada. E eu fiz esse comentário, que foi uma pesquisa que se apontou e, na verdade, não é julgamento, não é crítica. É apenas para que a gente reflita sobre isso, faça essa reflexão. Nenhuma crítica, até porque cada um sabe de si e se pode ou não ter filhos. Na verdade, é uma reflexão que a gente propõe para que seja pensado, analisado em relação a essa teórica substituição que essa pesquisa apontou. Tem uma questão importante aqui, Humberto, que a gente conversou antes do programa sobre ela. O nosso ouvinte Fabiano, lá de Japeri, ele diz, boa tarde, adorando o programa. Na questão 600, do livro dos Espíritos, os Espíritos colocam que a alma dos animais é quase imediatamente utilizada após a sua desencarnação, sua morte. Aí ele pergunta, existem alma de animais no plano espiritual? Que é uma dúvida recorrente, aliás, é uma preocupação das pessoas. Meu bichinho morreu, como é que vai ser? Acabou? É, quem é o nome do... É o Fabiano de Japeri. É, o Fabiano, ele está se remetendo à questão 600. Isso, vamos ler a questão 600 aí. Sobrevindo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se, depois da morte, no estado de erraticidade como a do homem. Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não disponho dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos, a quem cume essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então os espíritos dizem que ele é utilizado quase imediatamente. E aí vem uma questão, Humberto, que as pessoas colocam, ah, mas na obra de Chico Xavier é relatada a presença de animais no plano espiritual. Isso é impossível, está contrariando a obra de Kardec. E aí nós trouxemos uma passagem da Revista Espírita, que vamos destacar aí rapidamente, Humberto, faço um resumo dela. É a Revista Espírita que Allan Kardec publicava no ano... Foi do ano de... em maio de 1865. Um correspondente de Kardec relata um caso, né, que ele leva para Kardec avaliar, de uma família que relata que viu a aparição, né, de um cãozinho, na cadelazinha chamada Mica, né, ouviu a sua vozinha, o seu gemido, né, tanto o marido como a esposa também, eles estavam em quartos separados. E esse correspondente, né, não fecha a questão, leva para Kardec analisar essa questão. E aí o trecho é grande, Kardec fala o seguinte, Um fato importante a constatar é que, entre os espíritos do mundo espiritual, jamais se fez menção de que existem espíritos de animais. Disso pareceria, né, Kardec colocou a hipótese, resultar que aqueles não conservam a sua individualidade após a morte. E, por outro lado, que a pequena galga, né, que era a cachorrinha, que se teria manifestado, pareceria provar o contrário. De acordo com isso, vê-se que a questão ainda está pouco adiantada e não se deve forçar a solução. Kardec não fecha a questão com relação a esse assunto. E aí ele leva para apreciação dos espíritos. E aí, num trecho aqui, o espírito respondendo, né, um trecho, ele diz o seguinte sobre esse caso. Entre os animais domésticos e o homem, as afinidades são produzidas pelas cargas fluídicas, que vos rodeiam e sobre eles recaem. É um pouco a humanidade que influi sob a animalidade sem alterar as cores de uma ou da outra. Daí essa superioridade inteligente do cão sob o instinto brutal do animal, selvagem. E é só a esta causa que poderão ser devidas essas manifestações. Assim, não se enganaram ouvindo um grito alegre do animal reconhecido pelos cuidados de seu dono, vindo antes de passar ao seu estado intermediário, de um desenvolvimento a outro, trazer-lhe uma lembrança. Assim, a manifestação pode dar-se. Mas é passageira, porque o animal, para subir um grau, necessita de um trabalho latente que aniquile para todos qualquer sinal de vida exterior. Então, nessa passagem da revista Espírita, os espíritos colocam para Kardec que a presença daquele animal que foi percebida após a sua morte, os espíritos confirmam que era realmente o animal. Isto comprova que lá na obra de Kardec, os espíritos já deixam, isso já foi na época de o livro A Gênese, praticamente, não é? É 1865. Então, quer dizer, já estava bem adiantada a obra. Depois do livro dos médicos, não teve aquela Kardec. Exatamente. Então, se o animal, se os espíritos confirmaram para Kardec que a presença daquele animal era real, é porque o espírito do animal pode sim aparecer após a sua morte. Ele não vai manter uma relação constante conosco, porque isso é desnecessário. O animal vai ter que seguir a sua linha, a sua trajetória evolutiva. André, vamos correr aí que tem uma questão que você queria falar, que os ouvintes estão trazendo. Tem muitas questões. Quando nós demos aquela resposta sobre a questão da eutanásia, aí a Denise, corte aqui pelo Facebook, ela pergunta, mas os animais não tendo que resgatar porque as doenças, mesmo os animais não tendo que resgatar porque as doenças como o câncer, então ela está querendo, ela pergunta, e na verdade, essa pergunta dela já é uma resposta. O animal, como ele não tem o livre-arbítrio, como nós homens temos, ele não tem necessidade de provas, de expiações. Então ele não está resgatando, porque ele não tem essa liberdade de pensamento, esse pensamento contínuo que nós, seres humanos, já adquirimos. Então o animal não sabe o que é certo ou o que é errado, ele age de uma forma extintiva, quase que como os espíritos colocam aqui na questão 595. Os animais possuem o livre-arbítrio de seus atos? Eles não são máquinas simples, como imaginais. A liberdade de ação deles, porém, é limitada em suas necessidades, e não pode se comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a ele, não tem os mesmos deveres. A liberdade deles está restrita aos atos da vida material. Então o animal não resgata, essa doença, teve câncer, é uma questão da natureza, da biologia, mas não por uma necessidade de resgate, justamente porque ele não tem o livre-arbítrio e não teve essa possibilidade de ter errado em uma outra existência, de ter escolhido um caminho errado. Maíra? É, justamente isso. Nós todos que estamos aqui na Terra, estamos submetidos às leis físicas e orgânicas daqui. Então o gato tem o câncer, porque como nós estamos submetidos a uma toxicidade ambiental, a uma genética, não é que... Ah, por que Deus permite isso? É porque todos nós estamos aqui na Terra e o nosso planeta ainda é assim, de expiação e provas. Cabe ao ser humano que para um animal é como se fosse um Jesus, acolher, cuidar é o pedido dos animais para todos vocês, principalmente quem tem condições, principalmente quem ama os animais. Não custa nada quando vê um pedido na internet de ajuda para castrar, para comprar remédios. Se vocês amam os animais, se vocês podem contribuir, contribuam. Porque, por enquanto, o Estado não tem condições ainda de assumir todo esse compromisso com milhões de animais que estão aí na rua, perdidos. Vamos ajudar, vamos ter compreensão, vamos julgar menos e vamos ajudar os nossos irmãozinhos. Se está vendo ali que você não pode levar para casa, coloca um papelão, coloca uma aguinha, uma comida, leva um comprimido de capstar para dar, para tirar a bicheira, para matar carrapatos, pulgas. Vamos fazer conforme nós pudermos. Não vamos julgar, entendeu? Ah, a pessoa está fazendo isso, é maluca, está pegando a opção de bicho. Não, a pessoa tem coração e nós podemos ajudar as pessoas. Tem essa participação aqui, que é da Ana Cristina, no Facebook, ela diz, quanto a essa questão de ter muitos animais, se os bichos estiverem sendo tratados como coisas, é negativo. Mas se estiverem bem tratados e a intenção inicial é de salvá-los, não há erro algum. Concordo plenamente. Diz ela ainda, eu costumo dizer que somos julgados pelo que damos e não por quem recebe. É isso mesmo, o que importa não é a quantidade de animais que a pessoa tem, mas o carinho que ela vai dar. E com bom senso, se realmente não tiver condições, você não vai trazer para casa. Procura uma outra pessoa, entra no Facebook, procura ajuda, ela vai aparecer. Acho que a Maíra poderia participar de mais programas, está indo muito bem aí. Luiz Felipe, é um fã que você tem. Ah, isso aí. Luiz Felipe é fã. Luiz Felipe é fã. É fã. Ele é suspeito, Maíra, para falar. Ele é fã do Gerson, Gerson Mons Monteiro, é por isso que ele está falando isso. Quanto às pessoas, aos ouvintes que têm muitos animais, que ficam preocupados com a morte do namazinho, como é que ele vai ficar. Há espíritos com essa missão de cuidar dos animais. A gente leu aqui na questão 600, espíritos que classificam os animais que reencarnam quase imediatamente. Então, assim como tem espíritos cuidando para a natureza, há os espíritos responsáveis pelos animais. Então, isso é um consolo para todos nós, para aqueles que têm os animais, eles não ficam desamparados durante esse período. Exatamente. A questão do sofrimento dos animais, no livro Ação e Reação, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, eles falam da questão da dor e evolução. Não é uma dor por expiação. Aquele sofrimento que o animal está passando, até porque o animal não encara o sofrimento como nós, se o animal perdeu uma patinha, o cachorro, o gato, ele não vai ficar ali se lamentando, em depressão, ele vai lá, andando com as três que ele tem, vai dar o jeito dele, feliz da vida. Porque ele não tem essa consciência que nós temos. Mas aquela dor é uma experiência evolutiva, para que o animal vá experienciando e, como a gente leu em O Livro dos Espíritos, um dia a alma que está naquele reino animal irá passar para o reino ominal, mas isso levará milênios incontáveis para nós. Teria muita coisa aqui, ainda falta pouco tempo. Assim, dez segundos aí, André Monteiro, suas despedidas, sua mensagem final. Bem, agradecer aí o convite, a participação no programa e que a gente possa dedicar o amor da maneira que a gente puder conseguir, seja para os animais, seja para os seres humanos, e que não cabe a nós discutirmos ou julgarmos isso. Humberto Azarit Júnior. Agradecer aí o convite, foi um prazer estar aqui. Vou encerrar a minha participação com uma frase do grande líder, pacificador indiano, Mahatma Gandhi. A grandeza de uma nação e o seu progresso moral podem ser julgados pela forma como seus animais são tratados. Maíra Monteiro. A minha palavra é o pedido para todos vocês que amam os animais, que têm condições, que possam se envolver mais com a causa animal. Ajudem, colaborem, procurem ajudar. Agradecer mais uma vez ao André Monteiro, a Humberto Azarit Júnior, a Maíra, foi um presente que ela nos deu estando aqui. Eu acho que nosso querido Gerson Monteiro hoje teve um dia muito especial no mundo espiritual. Com certeza. Nos microfones da Rádio Rio de Janeiro, Maíra. É uma grande alegria mesmo. Muito obrigado por você nos ter concedido essa alegria. O prazer foi todo nosso. E para falar sobre os animais, né? Repito, os animais são uma bênção que Deus colocou em nossas vidas. Não vamos criticar as pessoas que amam os animais, vamos ajudá-las. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas estão ali cheias de animal e as pessoas só criticam. Vamos tentar ajudar. Muita paz a todos e até semana que vem com mais um Analisando os Fatos. A Rádio Rio de Janeiro levou até você, Analisando os Fatos.